Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Momo, vamos lá! Momo, você está bem? Sim, mas meu patinete está quebrado! O que vamos fazer? A gente ia brincar lá no parque! Eu já sei! Nós podemos ir de ônibus! Ir de ônibus? Isso é ótimo! Legal! Vamos andar de ônibus! A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda, que ele para no ponto. As pessoas no ponto fazem fila, fazem fila, fazem fila. As pessoas no ponto esperam os outros saírem primeiro. A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda, até o próximo ponto. Os passageiros do ônibus não podem brigar, não podem brigar, não podem brigar. Os passageiros do ônibus cedem o lugar para outras pessoas. A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda, até o próximo ponto. Passageiros do ônibus façam silêncio, façam silêncio, façam silêncio, façam silêncio. Passageiros do ônibus façam silêncio, falem baixinho. A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda, pela cidade.